E aí pessoal aqui quem fala Humberto trazendo para vocês mais um vídeo tutorial dessa vez um tutorial super top e rápido mas antes vou dar uma explicação breve e rápido depois vamos ao nosso tutorial bem hoje eu vou ensinar para vocês a partilhar a ligação wi-fi nesse caso eu irei para ter a ligação wi-fi desse tablet aqui para o outro celular bem imaginemos que você está em casa de um vizinho ele digita a senha do wi-fi dele no seu celular e você quer que pessoas da sua casa né tenham acesso a essa rede wi-fi porém você não sabe a senha então nós hoje iremos compartilhar a internet wi-fi via bluetooth então você irá aprender isso aqui porém essa é uma função oculta no Android e também tem um iPhone podem ou usabe acompanhe o vídeo até o final mas antes já vai se inscrevendo aí ativando o sininho que é para ser notificado nos próximos vídeos tutoriais e vamos ao nosso tutorial o bolsa bem com o celular que você quer parte na internet primeiro deve estar conectado a uma rede wi-fi é claro e depois você vai na opção mais pode ser que teu esteja mais de 20 sonhos mas tudo é aqui mesmo é só acompanhar aqui não vai se perder e clique aqui é o lado onde tá escrito para tirar ligação hotspot portátil ok e a terceira opção para ter a ligação Bluetooth é só você marcar ali que o seu Bluetooth automaticamente irá ligar e você vai em seu Bluetooth aqui simplesmente você vai aparelhar os dispositivos para aparelhar os dispositivos é só deixar visível e clicar por cima do Bluetooth no meu caso o Bluetooth é esta aqui pois volta já apareceu aqui no tablet vou clicar por cima que ele vai estar associando e pronto aparece essa notificação e você clica em associar associar pode seguir eu e esteja aparelhado feito isso já está aparelhado com o celular que você quer ter acesso à internet você clica aqui ao lado do Bluetooth aparelhado e vai ter essa opção acesso à internet é só que eu vou marcar e pronto a sua internet está sendo compartilhada lembrando que este celular não tem chip não tem cartão sim como eu fiz no vídeo anterior vou abrir aqui o YouTube só para mostrar que a internet está funcionando bem como você pode ver aqui o contador de dados está contando e por outro lado um idade o ícone que muda em vez daquilo aqui com o hotspot fica um B aí no meio né e vou abrir aqui o navegador para ver que a internet está sendo compartilhada com uma boa velocidade nesse caso é a mesma velocidade mais rápido que o hotspot e como vocês podem ver a internet abriu então não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado os próximos vídeos e deixar aquele like que isso irá ajudar muito e só assim eu vou saber que você gostou do vídeo eu fico por aqui até